Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um Observatório da Imprensa Espírita, que acontece toda segunda-feira, às 20h. Eu e meu querido amigo Leonardo Marmo Moreira, de São João del Rey, Minas Gerais, esse querido conferencista, articulista, e a gente aqui, a proposta desse Observatório, é a gente conversar sobre a imprensa escrita, falada e televisada. Quando falamos televisada, o escritivo não está na televisão, mas está nas grandes mídias, através dos vídeos, e é nesse sentido, porque na noite de hoje, vamos analisar aqui dois vídeos. Daqui a pouquinho eu vou revelar para vocês, mas antes eu vou dar boa noite ao meu querido amigo e pedir para a Marmo fazer uma prece. Mas boa noite, Marmo, tudo bom? Boa noite, Bruno. Tudo ótimo. Mais uma vez, é sempre uma alegria estar na sua presença, mesmo que virtual, é muito gostoso conversar com você. Desde a nossa troca de palavras, antes da gente abrir para o público, é sempre uma alegria estar com você mais uma vez e discutir espiritismo, né, Bruno? É sempre uma alegria redobrar. Espiritismo é uma conversa que não tem fim, mas nós vamos tentar manter o horário, né, Bruno? Vamos tentar extrapolar muito. Mas é sempre uma alegria estar com você e uma alegria conversar sobre o Espiritismo. Ok, Marmo. Então, você faz a prece inicial hoje. Deus, nosso Pai, Senhor Jesus, nosso amado Mestre, Allan Kardec, Mestre de Rion, nosso Codificador, fogamos a proteção para o nosso trabalho. Fogamos a proteção para esse encontro. Abençoe a cada um de nós, para que a gente consiga elevar os pensamentos, atingir um nível maior de entendimento, maturidade. E que o nosso diálogo possa ser útil aos irmãos que eventualmente nos honrarem com a sua companhia, com a sua sintonia. Muito obrigado, Pai de amor. Muito obrigado, amigos espirituais. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, como hoje eu e Marmo, a gente vai analisar aqui dois vídeos, com a presença do Divaldo Pereira Franco, eu quero usar uma afirmativa de Jona de Ângeles, né, pensamento que eu gosto muito, Marmo, que o homem espiritual é sério sem carranca. Ele é sério, mas sem ser cisudo, né? Então, é alegre, é feliz. Então, eu vou iniciar aqui brincando com o Marmo. Marmo, esse programa aqui, Marmo de hoje, que orientalismo é esse? Porque, pessoal, a gente vai analisar duas falas de Divaldo. Uma sobre o grande líder da Índia, Sátia Saibaba, grande educador também, mas um médium de materialização, sobejamento conhecido pelo movimento espírita. E, no segundo momento, também uma fala de Divaldo, a gente vai abordar o conteúdo da obra de um espírito também oriental, que é o Ramatiz, que fez época no movimento espírita através da produção psicográfica do médium Cílio Mais. Então, eu sempre combino com o Marmo, e Marmo hoje deu as coordenadas. Bruno, eu acho melhor a gente começar com o Saibaba, e eu concordo, mas vamos lá, meu querido Marmo. Pessoal, isso é um compromisso a partir de agora tácito, né? Tácito mesmo. Sempre a gente vai colocar os links aqui. Então, dos dois vídeos já estão aqui, vocês podem olhar aqui embaixo na descrição. Então, foi uma entrevista que o Divaldo deu para o grande jornalista baiano, José Raimundo, né? Então, sobre Sátia Saibaba, meu querido Marmo, nesse primeiro momento, o que você achou da fala do Divaldo? E o que você acha dessa figura repleta de empatia, que é o Sátia Saibaba? Bom, Bruno, a entrevista é fantástica, né? Maravilhosa a entrevista, sensacional. A gente fica magnetizado, querendo que ela fosse maior, né? Dourasse mais. É um entrevistador muito bom, que sabe entrevistar, tocando em temas muito interessantes, porque a gente viu um pedaço, né, Bruno? Mas ela é maior e toda ela é fantástica. E sobre o caso específico de Divaldo e Saibaba, é uma história incrível, extraordinária com o nosso estudo. Por quê? Porque é um relato que envolve dois grandes parapsíficos. Dois grandes médiums e ou parapsíficos, se a gente quiser usar a palavra parapsíquico, porque não é só a mediunidade no sentido de relacionamento dos vivos com os mortos, mas é também o parapsiquismo no sentido de emancipação da alma, desdobramento e atuação anímica, como a doação de frutos para a cura. E é fantástico. O Divaldo relatar isso é fantástico. É como quando Chico Xavier e Valdo Vieira trocam figurinhas. É como quando Chico fala com o Divaldo, o Divaldo percebe alguma coisa com o Chico. O encontro de grandes médiums é muito rico de informação. Por quê? Porque se eu evoco... Agora não, Saibaba já desencarnou, né? Saibaba morreu em 2011, há 10 anos atrás, né, há 10 anos, e estava com 84 anos. Mas suponho que ele estivesse encarnado. Se eu, Leonardo, evocar o Saibaba, para fins de saúde, pedindo um auxílio à minha saúde, e alguma dificuldade que eu esteja enfrentando, e Saibaba atuar e eu melhorar, eu só tenho a capacidade de identificar a ação dele pela melhoria da minha saúde. porque eu não tenho mediunidade ostensiva. E aí que está a riqueza do processo, no caso do Divaldo. Porque o Divaldo evoca, Saibaba vem, ele vê o impacto significativo na melhoria da sua condição de saúde, e ele percebe espiritualmente com a sua evidência a presença de Saibaba. Então, é um caso muito interessante, porque você tem várias confirmações, várias confirmações, tanto da parte do Divaldo, como da parte do próprio Saibaba, quando o Divaldo vai posteriormente na Índia. Então, é um relato que deveria ser estudado, deveria ser estudado, e acho até que os companheiros espíritas, que têm mais contato com o Divaldo, poderiam até explorar mais o Divaldo para fazer um estudo sobre a mediunidade, porque o relato é muito rico e tem várias referências que a gente pode extrair, e certamente o Divaldo poderia até contribuir mais nisso, porque realmente é muito rico. Barmo, sobre Saibaba, eu sempre, nesse primeiro momento, eu te faço uma pergunta, mas eu quero fazer duas. Você colocou muito bem aí a questão do grande homem, do fenômeno, mas há um momento que ele pergunta a Divaldo na entrevista, você acha que eu sou Deus? O Divaldo pede desculpa, diz que faz parte da cultura ocidental, e na minha cultura nenhum homem é Deus, mas eu acredito na sua mediunidade, nas suas faculdades paranormais, Divaldo fala assim, não é? Então, isso é notável, Barmo, porque o Divaldo conta que quando chegou lá no Ashan de Saibaba, ele viu uma entidade veneranda, porque há uma palestra de Divaldo sobre Saibaba, uma palestra grande, e ele diz que essa entidade veneranda era nada mais, nada menos que Rabindranath Tagore, o grande poeta hindu, prêmio Nobel de literatura. Então, quando o Divaldo diz aquilo que eu acredito nas suas faculdades, é a palavra de um grande médium, aqui do Ocidente, não é? Para o grande médium do Oriente, não é isso, Barmo? Eu vou passar um breve resumo, porque bem rapidinho, então, o Divaldo conta que em 1991, ele estava passando por muita angina, muita dor no peito, e ele tomava exordio, e aconteceu que ele tomou o medicamento, e não melhorou, e ficou muito preocupado, e lembrou-se que o grande amigo, o amigo pessoal dele, Hermógenes, o grande autor da yoga, ou yoga, como queiram, aqui do Brasil, o Hermógenes falou assim, Divaldo, quando você tiver algum problema de saúde, o Divaldo evoque Saibaba, porque ele tem o dom da ubiquidade, ele tem a capacidade de desdobramento, de emancipação da alma, e ele vem e ele faz trabalhos incríveis, e o Divaldo lembrou, o Divaldo tinha uma relação próxima com a Hermógenes, a Hermógenes assistiu palestras dele, lá no Rio, enfim, e aí o Divaldo na hora que sentiu a dor, resolveu testar, e aí ele evoca, só que na hora que ele evoca, ele vê uma pessoa que não é o estereótipo do indiano, vê uma pessoa com cabelo meio afro, meio black power, como o Divaldo fala, que não é o estereótipo, que já é uma confirmação da mediunidade, né Bruno? Porque o nosso imaginário, quando você fala um indiano, você pensa em alguém com aquele desenho do Ramatiz, que a gente vai falar depois, não é? O estereótipo não é uma pessoa mais mulata, no estilo black power, com uma roupa até com cores chamativas, o Saibaba não é exatamente o estereótipo do indiano, então, naquela época não tinha internet, não tinha essa facilidade para a gente ver a imagem dos famosos, e aí ele vem, levanta as mãos, faz uma imposição de mãos, o Divaldo adormece, a dor passa. Agora, o interessante também é o critério do Divaldo, no outro dia, na hora da dor, na hora que veio a dor, ele falou, não vou tomar o medicamento, porque vai ver, foi um efeito retardado do medicamento, evoca, acontece, no terceiro dia, de novo, ele não toma o medicamento, evoca, Saibaba, vem, Saibaba, um desdobramento, e faz, digamos, um passe, uma doação fluídica, e ele melhorou. Quando eles vão para a Índia, posteriormente, mais ou menos naquela época, a Capene, convidou o Divaldo e Nilson de Souza Pereira, para viajarem com eles, num grupo de 16 brasileiros, para a Índia, eles visitam o Saibaba. E o Saibaba, e aí que eu vou chegar, outra confirmação, o Saibaba, na hora que vê Divaldo, no meio do povão lá, até o José Raimundo fala, seria o Papa na Praça São Pedro, e o Divaldo fala, guardadas devidas proporções, é por aí. O Saibaba fala, nós já nos conhecemos, olha só como, e o Divaldo, não faz igual um de nós fazemos. Ele falou essa frase, falou essa frase em inglês, não é, Marmo? E o Divaldo captou. É. Então, o que acontece? Nós já nos conhecemos, então, o Divaldo fica, ah, é isso. Não, não, ele fica ali, como diz a garotada, um low profile, num poker face, sem demonstrar muita reação, para não dar confirmação, para poder trazer esse relato para nós. E depois pergunta, quantos dias vocês vão ficar? Aí o Divaldo fala, cinco dias. No que passou um ou dois, ele pergunta de novo, quando vão embora? Amanhã. Porque parece que eles já tinham visto tudo, iam visitar a cidade, onde Madame Blavatsky, seria atuada, ou seria oriúndia. Ele falou, não, mas eram cinco dias. Aí o Divaldo ficou impressionado, com a capacidade da memória, e aí nisso, como eles iam viajando outro dia, saibava, chama eles para a seleção, para a recepção, onde ele tinha um contato maior, e Divaldo diz que estava junto dele, quando ele fazia fenômenos, Divaldo diz que acreditou na legitimidade dos fenômenos, porque as pessoas pediam, faz, me dá um anel, me dá um relógio, e aí ele tirava o relógio, o Divaldo diz que ele estava com a manga, meio transparente, que não dava para esconder nada, e ele estava junto, e diz que saía quente, e não tinha marca, então, algo para a gente pensar, algo para a gente estudar, sem fechar em nada, mas para a gente estudar. Mas aí, nesse ponto que você comentou, o Saibau pergunta, você crê que eu sou Deus? E o Divaldo, educado, gentil, elegante, como o Divaldo é, nosso embaixador do Espiritismo, ele responde, não, eu sou ocidental, não creio que o senhor é Deus, ou Deus, mas creio nas suas capacidades paranormais, e creio que o senhor é um Deus com D minúsculo, como os grandes, com as grandes tradições, o panteão de várias filosofias e religiões. E aí o Saibau pergunta, o que queres que eu te faça? O que queres de mim? Ele fala, não, não quero nada. O que queres que eu te faça? O Divaldo, não, eu sou muito feliz, não preciso de nada. O que queres que eu te faça? Não, não, e o coração? O Divaldo não falou nada, olha que interessante, a atitude do Divaldo, e o coração? São várias confirmações, nós já nos conhecemos, e o coração? O Divaldo não falou nada, e aí diz que o Saibau pegou o dedo e, pum, apertou no coração, entre as vértebras, e o Divaldo sentiu uma dor forte, aí lembrou da angina, mas, desse aperto, isso foi em 1991, o Divaldo disse que nunca mais teve nada. Então, é um caso muito rico, porque tem emancipação da alma, tem passe à distância, tem doação fluídica, tem um processo, digamos, duplo certo, porque um, como é que o Saibau reconheceu o Divaldo? Não é? Como é que o Divaldo identificou a pessoa black power, imaginando um indiano? Então, são várias informações muito ricas, que a gente só pode ter, com esses detalhamentos, quando você tem um evento acontecendo, entre dois grandes médicos, entre dois indivíduos, que tem uma intimidade muito ostensiva. Então, eu acho um caso extremamente interessante, e é o caso que eu diria, que é para a gente estudar seriamente, estudar com profundidade, procurar fazer trabalhos mais sérios, sobre, porque tem muitas nuances, ele é muito rico, realmente, e a sua escolha foi fantástica. Ô, Margo, vocês de fora aqui de Pernambuco, não sabem, acho que não sabem, mas o pessoal espírita aqui de Pernambuco, todo mundo sabe dessa história, o Saibaba, fisicamente, rapaz, era a cara de um grande babalorixá aqui, pai Edu, a cara, o cabelo black power, aquelas roupas, cor de girimum, impressionante, Marmo, se você botar no Google depois, pai Edu, de Olinda, Pernambuco, você vai ver, é uma coisa impressionante, e porque você falou o cabelo black power, rapaz, o Saibaba desencarna, numa semana, uma semana depois, o pai Edu desencarna aqui em Pernambuco, isso é uma coisa instigante, chamou a atenção, mas eu quero lhe fazer uma última questão para a gente fechar de forma mais rápida, Marmo, veja bem, eu fico com o Divaldo, então, quando admite as possibilidades, a alta capacidade paranormal de Saibaba, você já leu uma obra do Luciano dos Anjos, O Atalho, Análise Crítica do Movimento Espírita, você já leu? Eu tenho, li algumas passagens, li todo ele. Pois é, o Luciano dos Anjos, que é um grande escritor, mas é uma figura controversa, polêmica, quando o Divaldo foi lá, e o Luciano gosta muito de Divaldo, Luciano, eu não gosto muito dessas análises, dessas personalidades como Saibaba, grandes homens, análises muito reducionistas, meu querido Marmo, o que fazem com Bizeira? Ah, foi rustenguista, lá no outro século, então, essas análises muito, com Bizeira eu não gosto, então, veja bem, o Luciano dos Anjos diz que, uma palestra do Divaldo, vale mais do que as pedrinhas, que o médio indiano materializa, só tem Marmo, que realmente, o fenômeno existe, mas o Satya Saibaba é responsável por uma obra de educação na Índia, cinco universidades, esse homem criou na Índia, não é Marmo? Então, a gente não pode jamais definir um ser humano com uma dúzia de palavras, ser humano é muito complexo para ser definido apenas com uma dúzia de palavras, imagine uma análise reducionista sobre homens que fazem um trabalho realmente, que é um marco civilizatório ali, naquele contexto que ele veio, na geopolítica ali da Índia, Eu lembro sempre do Voltaire, que dizia nada mais brutal do que o fato, a palestra pode até trazer mais, mas a gente tem que lembrar que as palestras, as discussões espíritas, nascem do fato, do fenômeno, então, eu acho que nós temos que entender o seguinte, é a natureza, o fenômeno, a realidade, que nós estamos buscando, a verdade, e aí, para entender a verdade, a gente tem que discutir, a gente tem que analisar, então, eu acho que as duas coisas são importantes, eu não conseguiria colocar uma hierarquia, o fato isoladamente, sem o estudo, sem o aprofundamento, às vezes a gente nem entende o que está acontecendo, mas só a teoria, sem o respaldo do fato, a gente pode se iludir muito, como muitas vezes, às vezes as religiões, com interpretações teológicas, baseadas única e exclusivamente em textos sagrados, sem o respaldo dos fatos novos, sem procurar pesquisar, porque toda autoridade é do texto sagrado, de coisas que já aconteceram há dois mil anos atrás, e não dá para pesquisar, porque a revelação acabou, você congela, você paralisa, você deixa o conhecimento da humanidade, na pré-história, por isso que, às vezes, o avanço religioso fica difícil, então, eu diria que os dois aspectos são importantes, o fato, o fenômeno, e a interpretação, as análises, as discussões, as palestras, as coisas que a gente tem que ser. Eu falo que análise é reducionista, porque não fica só nesses dois aspectos, fenômeno que teoria, o trabalho de Saibaba sobrepuja até esses dois aspectos, porque tem uma obra de educação ali, promovendo socialmente. E mesmo nesse caso, Bruno, esse cara, é um fenômeno que aconteceu com o Saibaba e com o Divaldo, Divaldo é participante do fenômeno também, porque ele tem a evidência para identificar o Saibaba, ele vê o espírito de Saibaba desdobrando e dando o passe nele por três vezes, Então, esse caso, você vê o fenômeno, o Divaldo Saibaba fazendo o fenômeno, mas você vê também a capacidade de síntese, de narração do Divaldo. Você, um médium, igual Peixotinho, Fábio Machado, Carmine Mirabelli, as evidências que esses médiums trazem são maravilhosas. Isso aí é uma coisa separada da palestra, da discussão, do aprofundamento, não. É o fato, é a aula prática com a aula teórica. Então, há uma fusão, há um conjunto dessa busca pelo conhecimento. Então, eu acho que as coisas não são tão excludentes e, além disso, tem isso que você falou, tem a contribuição para o nosso irmão Deus. Vamos fechar assim, Saibaba e Divaldo, o fenômeno, a mediunidade de ambos, os dois pregavam e os dois deixaram a obra de educação. Esses homens são grandes almas, realmente. O Divaldo Franco, em off, a gente conversando aqui antes, meus queridos irmãos, eu e Marmo, a gente falando, quando o Divaldo desencarnar, vai ser uma falta que o movimento espírita vai sentir, porque o Divaldo é uma rátima, é uma grande alma aqui no Brasil, não é, Marmo? Eu vou citar essa frase, eu não concordei muito do Luciano, mas eu vou citar uma do Luciano que eu gosto, porque eu gostei muito, inclusive, do livro A Contra a História das Mensagens Copiadas, do Luciano dos Anjos. Enfim, acho que ele tem uma contribuição, a contribuição dele nas materializações de Uberaba, é importante, mas ele tinha uma colocação que eu acho muito interessante. Ele diz que, lá atrás, ele falou isso lá atrás, ele disse que, depois que desencarnassem, Chico Xavier, Ivone Pereira, e Divaldo Pereira Franco, a gente ia passar para uma fase de transição em que dificilmente ia chegar um médium desse nível. A mediunidade está na natureza e a gente está sempre esperando que ocorra o fenômeno mediúnico. Mas, é uma coisa para a gente pensar. que talvez, de volta, é o único dos três que está encarnado. E talvez, esse período também de interface entre grandes reencarnações de médiums e talvez uma fase com menos super médiums, vamos colocar assim, seja para que a gente estude o material que esses grandes médiums deixaram e que está aí publicado em excelentes livros, excelentes encarnadações e a gente não está estudando o suficiente, né Bruno? A gente não está estudando o tanto que a gente deveria estudar. Perfeito, Marcos. Que inspiração. Você agora captou as altas correntes de pensamento. Exatamente isso. meu amigão, vamos lá. Segundo vídeo, Divaldo fala sobre Ramatiz e sua obra, né? Eu achei muito interessante, não sei se você percebeu assim, Marmo, mas eu percebi, houve uma pergunta, uma colocação de um ouvinte, que aquilo ali para mim foi um momento quando a gente escuta uma saia justa, não é? ou uma calça apertada para o Divaldo, né? Então, a situação, o senhor elogia a obra de Ramatiz e fala do bem que a obra de Ramatiz fez para a sua vida, não é? E Divaldo ali, Divaldo é genial, não é? Eu costumo dizer sempre, você que é professor também, quem teve experiência em sala de aula, costuma dizer é sempre o seguinte, não é, Marmo? Não existem perguntas bestas, comprometedoras. Não existem perguntas comprometedoras. Existem respostas comprometedoras. E o Divaldo foi de uma grandeza ali, Divaldo disse, olha, a mensagem de Ramatiz no seu aspecto moral é bela. e como a doutrina espírita diz que o mais importante é o aspecto moral, então, assim é, se lhe convém, se Ramatiz fez bem, eu gostei muito disso, embora, eu e Marmo aqui, a gente vai tocar também Marmo, naquele lado da obra de Ramatiz, que também não é só o aspecto moral, mas o que você achou, você sentiu esse momento que o Divaldo se sai com a grandeza da alma e me fale sobre Ramatiz no teu ponto de vista aí, Marmo. Bom, em relação ao Divaldo, é impressionante, né, Bruno, é impressionante a capacidade do Divaldo, não só sendo um grande expositor e um grande médium, um grande trabalhador incansado, mas ter esse jogo de cintura em situações às vezes até constrangedoras em que ele tem que ser polido, tem que ser educado, sem deixar de ser esclarecedor e mostrando por que ele tem esse papel, pelo menos na minha opinião, de grande embaixador do Espiritismo, mas eu acho que você concorda comigo, eu acho que grande parte dos companheiros concordam comigo, porque é uma pergunta que a pessoa já faz esperando uma resposta positiva e fica todo mundo naquela expectativa se o Divaldo vai fazer alguma crítica aos posicionamentos do Ramatiz, então o Divaldo comenta um pouco do seu contato histórico quando ele era jovem com o Ercílio Mais, primeiro médium do Ramatiz e diz que a obra é excelente do ponto de vista moral e alguns aspectos necessita como toda obra espírita ser submetida ao controle da universalidade do ensino dos Espíritos ou o controle da concordância universal do ensino dos Espíritos, então aquilo que não se mostrou concorde com outras obras após uma análise qualitativa e quantitativa pela corporação de vários médios em vários grupos separados, aquilo fica em stand-by, fica em banho-maria. Então, de uma forma sutil, ele demonstra que Ramatiz é muito importante uma excelente obra, sim, dentro do espiritualismo, uma excelente obra, sim, dentro do fornecimento de ensinos morais mais, mas do ponto de vista do ensino espírita propriamente, a gente tem que analisar caso a caso as informações e avaliar o controle da concordância universal do ensino dos Espíritos em geral em relação a cada uma dessas informações. Então, realmente, o Divaldo Pereira Franco é o Divaldo, né, Bruno? Ele mostra toda a sua condição para essa missão que ele está desenvolvendo, esse verdadeiro mediunar, porque ele mostra que ele sabe doutrina, ele entende de gente, ele entende de doutrina e entende de ser humano, e ele sabe ser carinhoso, ser educado, ser elegante para dar uma resposta, coisa que nós teríamos, nós pobres mortais, né, nós soldados rasos do exército de Jesus e Kardec, aí nós teríamos bastante dificuldade, né, Bruno? pelo menos eu teria bastante, mas ele vai muito bem como é usual, né? Ô, Marmo, Marmo, mas aí, vamos analisar alguma coisa, né, desse bate-papo. A obra de Ramatiz, ela é complicada, veja bem, eu admiro até o Essílio Mais, porque ele tem uma cultura espiritualista notável, né? Ele era um médium muito culto, né? Mas, veja bem, há uma obra dele muito problemática, que eu vou dizer a você, uma obra que o Herculano Pires fez uma crítica ao Sublime Peregrino, né? Quando eu li aquela obra, eu era adolescente, achei uma obra belíssima, né? Quando eu fui, por isso que a gente tem que lançar esses dois olhares, o Herculano faz uma análise crítica daquela obra também, mas a tese mais problemática do Ramatiz vem numa obra muito conhecida, uma das mais conhecidas do Ramatiz, que é Mensagens do Astral, onde ele fala que até 1999, dois terços da humanidade desencarnaria, né? E com a aproximação do planeta Chupão, né? O astro intruso que causaria aqui na Terra um problema imenso e esses espíritos iam ser levados pela psicosfera desse orbe. Então, há muita mistura, uma coxa de retalho com orientalismo, com esoterismo até, e com princípios da doutrina espírita. Uma coisa que o Ramatiz é interessante nisso, ele não aceita o corpo fluídico e critica o rustenguismo, mas, em outro aspecto, a obra é muito problemática para ser aceita dentro dos princípios e para ser divulgada dentro das casas espíritas, não é, Margo? É, em relação ao Ramatiz, né, Bruno? É difícil, a gente tem que analisar, caso a caso, tem um confrase Arthur Filipe que escreveu um trabalho Espiritismo versus Ramatizismo em que ele faz uma análise, uma compilação muito interessante sobre questões polêmicas da obra de Ramatiz e você percebe que tem textos, tem partes, o Ramatiz, né, certamente com o mérito também do Ercílio, você percebe que ele escreve bem, não é todo mundo que escreve bem desses méritos, o texto dele é agradável, não é? É uma das explicações dele ter feito um sucesso significativo, ele escreve bem, o texto dele é agradável, ele defende algumas ideias que eu acho até que você deve gostar, o vegetarianismo, por exemplo, não é? É um ponto que é sempre lembrado, só que o Ramatiz trazendo um pouco daquela bagagem oriental, ele ainda é muito apegado a rituais, a imagens, por isso, talvez não por acaso, nossos irmãos da Umbanda, né Bruno? O pessoal da Umbanda brasileira, em suas várias versões, normalmente gosta de Ramatiz, eu percebo que os nossos companheiros da Umbanda estudam Kardec e estudam Ramatiz, estudam evangélicos do Espiritismo, estudam Ramatiz, aí depende um pouco dos grupos da Umbanda, né? Porque a Umbanda acaba sendo um pouco sincrética, é um sincretismo, e tem correntes diferentes, mas Ramatiz normalmente é um autor muito citado, porque Ramatiz traz um pouco essa questão do ritual que a Umbanda conserva, então, é, tem coisas, por exemplo, a questão da astrologia, é, essa previsão de que até 99 ia derreter os polos, então Ramatiz tem algumas coisas complicadas, mas, você percebe até na codificação que Kardec no primeiro momento, ele traz algumas informações sobre planetas, sobre vidas em outros planetas, e depois parece que ele recua um pouquinho, ele dá uma pincelada no primeiro momento, e depois parece que ele segura um pouco, não sei se de repente a concordância universal não estava batendo, não é? O controle parece que não estava deixando ele muito seguro da confirmação, e ele evita correr riscos, né, evita divulgar aquilo que ainda está no plano hipotético, ainda está sendo trabalhado, mas ainda não foi chancelado com o princípio doutrinário, então eu acho que o Ramatiz tem coisas boas, e tem coisas problemáticas não tão boas, e a gente tem que avaliar o conteúdo dele, submetendo o controle da concordância universal do ensino dos espíritos, e a gente fala isso, parece que a gente está tentando repetir o de volta, não está em polêmico, mas não, na verdade, se a gente usar esse critério, a gente evita uma série de obras que tem uma discrepância muito forte em relação a Kardec, né Bruno, porque às vezes tem algumas obras que eu vejo que a discordância pode ser aparente, a pessoa tem que tomar um certo cuidado, mas tem outras em que você percebe claramente que há uma diferença de conteúdo, então a gente tem que estudar, comparar, analisar, não se pegar a literalidade, se for basear em Kardec, não se basear só no livro dos espíritos, mas usar outras obras, ver a revista espírita, o que ele abre, a perspectiva que ele abre para o futuro, e aí a gente vai evitar erros maiores do ponto de vista doutrinário, sem ser aquele indivíduo que usa Kardec para eliminar tudo que existe na face da Terra, que não seja Kardec, não é isso, Bruno? Nós temos confrides assim, infelizmente, e também não sendo aquele espiritualista permissivo, que perde a sua identidade como espírito, que aceita qualquer obra, aceita qualquer informação que vem dos espíritos, se isso não faz sentido. Perfeito, Marmo, e aqui a gente, a proposta é a gente fazer isso, a gente não ser tão redundante criticar tudo, passar tudo pelo cutelo, agora também, não ser condescendente, por exemplo, Ramatiz não é espírita, ele é espiritualista, mas a gente respeita, e como Divaldo disse, na parte moral tem coisas boas, como em tudo, como a obra do Pietro Baldi, é um escritor admirável, o querido místico da Úmbria, pessoal, Marmo, você falou em controle universal e concordante dos espíritos, quem não viu, veja o programa de ontem, domingo, com Adair, que há um momento que Adair trouxe as fontes primárias comprovando isso, como era o controle universal e concordante, Marmo, um negócio que eu nunca vi, pela primeira vez eu vi, sobre a educação, como Kardec fazia, e quero aqui anunciar, me permita, Marmo, o programa é meu e seu, quero anunciar porque sábado que vem, ao meio-dia, estaremos entrevistando o querido presidente da Federação Espírita Francesa, Charles Kemp, sobre o arquivo Forrestier, documentos que estão com Charles Kemp, também, ele é detentor de muitos documentos no arquivo Forrestier, e sobre o movimento espírita internacional, como é que o presidente da Federação Espírita Francesa vê o movimento espírita no mundo no momento atual, né? Marmo, querido, vamos encerrar, eu vou fazer a prece final, e agradecendo para o Salve e lembrando tudo isso que a gente conversou, que o Marco falou, vejam os vídeos, aqui embaixo, está na descrição, só a cor do tácito, sempre vai dar aquilo que a gente discutir, não é? Então, vamos elevar o pensamento a Deus e agradecer ao Deus de bondade infinita, Deus que faz nascer o sol e faz chover sobre justos e injustos, santos e pecadores, ocidentais e orientais. Os grandes emissários do Cristo vieram em todos os quadrantes do mundo, espíritos maravilhosos que a seu tempo trouxeram uma mensagem de amor, uma mensagem de redenção espiritual, este que é o nosso fanal, a nossa emancipação como cidadãos do universo, filhos de Deus. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, encerramos o nosso programa da noite de hoje. Paz e bem que Jesus amanheça em nossos corações. Marmão, Marmão, devagar, Marmão, viu? Amigão, foi uma honra, viu, Marmão? Até semana que vem. Um abraço na esposa e nos filhotes aí, viu? Muita paz. Muita paz.